Hello pessoas, meus amores, hoje eu vou fazer um vídeo que vocês estavam me perguntando bastante por direct Eu acabei de gravar um challenge, inclusive já tirei até os cílios postiços que estavam Eu vou mostrar pra vocês hoje um making of, na verdade não é um making of não, porque eu não vou mostrar o gravando Mas eu vou mostrar como eu gravo meus challenges, como eu arrumo o fundo, como eu coloco a iluminação, como eu posiciono o celular Vou mostrar tudo isso pra vocês Primeiramente, não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais, que eu sou Fafra Osaroli em tudo Principalmente lá no Insta, porque é lá que eu posto meus challenges e vocês adoram e eu fico tão feliz Olha essa maquiagem, eu arrasei hoje, né? Tipo, eu não sei me maquiar não, mas eu faço challenge, vai entender, faço challenge de maquiar Então vamos lá, vou virar aqui o celular e vou mostrar Olha só, a cama tá toda bagunçada que eu acabei de gravar, olha isso Enfim, aqui é o meu biombo, que eu já usava pra gravar pro canal, ele tinha as cruzinhas, vocês lembram? Então, e aí eu tenho dois, eu tenho quatro, na verdade Então tem esse, esse daqui, e tem esse daqui que tá com um pano brilhoso, tá vendo? Que eu usava antes pra gravar o challenge, mas agora eu não uso mais porque eu tenho a iluminação Essa iluminação eu já mostrei pra vocês aqui no canal Tudo sobre ela, mostrei todas as cores que tem, onde eu comprei, tem tudo Então assiste o vídeo anterior a esse, que é o vídeo falando sobre a iluminação Então como eu posiciono? Olha só, é tudo gambiarra Aqui tem a minha mala Aqui tem os cadernos do meu primo E aí aqui eu boto a iluminação, ligo na extensão Tem um cofre ali, mas tudo bem Pego um banquinho, porque eu tenho que ficar mais ou menos na altura, assim, ó, da iluminação Eu não posso ficar muito acima, então eu fico sentada E aqui está o meu tripé Esse tripé eu comprei lá na 25 de março em São Paulo Foi 130 reais A iluminação foi 70, né? Que eu mostrei no outro vídeo E aí, agora eu vou ligar aqui pra mostrar pra vocês Ó Tem... Ah! Esqueci de falar Meu Deus, quase que eu quebrei Jesus Cristo Eu não sabia, uma coisa que eu aprendi agora Quando eu comprei essa iluminação, que eu reparei Que eu preciso de tudo fechado Ou seja, eu fecho a porta aqui da varanda do quarto Eu fecho ali a cortina, eu prendo ela assim Por quê? Hum, tá bonita essa luz, né? Por quê? Porque a luz fica mais forte E a ring light, só a ring light ligada Só com a luz fake, no caso, ligada Fica mais profissional A qualidade fica bem melhor Então eu preciso do quarto todo escuro E só fico com essa luz aqui, ó E a ring light na minha frente Agora, a pergunta que vocês fazem Fabi, como você grava? Como você posiciona o celular? Eu preciso gravar o celular em pé Então, não é o formato do YouTube Porque no YouTube eu preciso estar assim Pra vocês verem bem Mas, como eu faço tudo com o meu celular Eu não tenho câmera Então eu vou virar aqui o celular Pra vocês verem como ele fica Pra eu gravar o challenge Ó, agora tá feio, né? No YouTube tá com essa lateral aqui errada Porque eu tô em pé E não é o formato do YouTube Mas, enfim Eu boto o celular assim Em pézinho E ele precisa sobrar uns quatro dedos Aqui em cima da minha cabeça E é isso E aqui embaixo também corta um pouco Porque o formato do Instagram É aqui, ó Pera aí Que tão me... Ó, o formato do Instagram Pega aqui E aqui Entendeu? Então por isso que precisa sobrar em cima E sobrar um pouquinho embaixo Ou seja Eu sento bem pra trás Antigamente eu gravava bem assim Ficava uma bosta Entendeu? Porque eu tinha que cortar E ficava só essa parte aqui Minha no challenge Então agora eu aprendi A gente vai aprendendo com o tempo Né, meninas? Então tá Agora deixa eu desvirar Porque eu odeio gravar pro YouTube Com o celular virado Mas é isso, gente Eu acho que Mostrei pra vocês Tudo que eu faço quando eu gravo Deixo tudo separadinho Que eu vou usar do challenge Eu salvo a música também, ó Ah, vou mostrar isso pra vocês Tipo Quando eu pego inspiração De alguém Eu sempre dou os créditos Lá no meu No meu Instagram Aí tipo assim Eu pego um vídeo Eu gravo a tela Eu gravo a tela do celular Com o áudio deles Pra poder ter a música também Mesmo quando eu não me inspiro em ninguém Eu preciso gravar Porque a tela do celular Pra ter a música Ou seja Eu uso o celular da minha mãe pra gravar Aí fica a música Foi a música Foi a música que eu gravei agora Eu não posso botar a música Esqueci, gente Porque senão o YouTube Dá direitos doutorais Pelo amor de Deus Mas é isso Então eu preciso de um segundo celular Que é o da minha mãe no caso Pra poder ouvir a música E gravar o challenge em cima Pra ficar tudo certinho pra vocês E é isso Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Só mostrando como eu gravo Tipo o making of Mostrando realmente como eu tô gravando o challenge Comenta aqui embaixo E se vocês quiserem Eu também posso fazer um vídeo Ensinando como eu edito Então comenta aqui embaixo Se vocês querem esse vídeo Mas eu já vou falar aqui O aplicativo que eu uso Eu edito primeiro no iMovie E depois eu passo pro InShot InShot eu tenho certeza Que tem pra todos o celular Android e iOS E o InShot também dá pra editar Dá pra cortar Dá pra fazer tudo Só que eu tenho mais facilidade com o iMovie Porque desde que eu comecei a minha vida de YouTube Eu edito no iMovie Então pra mim é mais fácil E o InShot eu só coloco Pra colocar o padrão do Instagram Meu Deus, o telefone tá aqui de casa Tá tocando, ninguém é vídeo Parou de tocar Então Eu faço todos os cortes do vídeo No iMovie Salvo tudo E depois no InShot eu só coloco Pra colocar o padrão Do Instagram, sabe? Pra colocar no tamanho certinho Que eu acho ele melhor Porque o iMovie não tem essa opção Então é isso, meus amores Se ficou alguma dúvida Comenta aqui embaixo Tá bem feio Deixa eu chegar aqui mais perto Vai ficar só o fundo azul pra vocês Ah, moleque Agora sim, hein? Então deixa o like Comenta Se inscreve no canal Se vocês querem mais vídeo de challenge Explicando Comenta aqui embaixo Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau